Queridos, há pessoas que lutam para resolver problemas na sua vida e nunca conseguem. Há pessoas que enfrentam algumas situações na família, na vida financeira, nos relacionamentos e sempre andam para frente um passo, dão um passo para trás. Anda para frente dois passos, dá um para trás, anda mais um para frente, dois para trás. Está sempre no mesmo ponto e às vezes a coisa está piorando. Esse é o caso dessa mulher aqui. Essa mulher é uma mulher que ela está encurvada. Gente, eu não sei aqui quem tem problema de coluna, não sei se você em casa que está me ouvindo tem problema de coluna, mas assim, eu sinto dores na coluna e toda vez que eu vou dormir, eu tenho que dar uma alongada para cá, uma alongada para lá e aí eu durmo. Eu sempre tenho que dar uma organizada na minha coluna antes de dormir, senão a posição fica desconfortável, senão dói. Problema de coluna é uma coisa horrível. Essa mulher, ela vive curvada, ela vive curvada, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue administrar as dores, ela não consegue ter uma postura que mostre às pessoas saúde, que mostre às pessoas equilíbrio, que mostre às pessoas tranquilidade. Muita gente, por exemplo, fuma, sabe que o fumo mata, mas não consegue se livrar, sim ou não? Está curvado diante do cigarro. Muita gente diz que não é bêbado, mas bebe todo dia, socialmente. Mas quem bebe todo dia socialmente gerou uma dependência. Fica sem beber uma semana inteira socialmente também. Vamos ver como é que vai ser a reação. Vamos ver se vai ser tranquilo. Uma pessoa que bebe todo dia, ela é alcoólatra. Ah, não, é porque faz bem para o sangue. Ai, Jeová. Faz bem para o sangue. Tem outras coisas que fazem bem para o sangue. Não comer essas gorduras que você come, não tomar refrigerante, não tomar café o dia inteiro. Tem outras coisas boas também. Fazer caminhada, fazer exercício. Essa você deixa de lado. Você só pega a que você quer justificar. Toma vergonha na cara, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, quantas pessoas que ganham dinheiro, mas gastam mais do que ganham. Sim ou não? Pastor, eu estava ganhando bem, mas agora, por causa da pandemia, eu quebrei. É mesmo que estava ganhando bem? Estava ganhando contato. Estava ganhando oito mil. É mesmo? Oito mil, é. E por causa da pandemia, você quebrou? É, quebrei. Quanto tempo que você está ganhando oito mil? Ah, tem cinco anos que eu estou ganhando bem. Caramba, cinco anos ganhando bem? Tu não conseguiu fazer uma reserva para segurar três meses? O que entra, sai? O que entra, sai? Você está parecendo aquele jogador de futebol? Ele começou a ganhar um dinheirinho, ele já compra logo um carrão. Já chega na loja, o cara fala, meu irmão, tu tem que andar com o carrão. Aí ele já volta para casa com o carrão e com um bloco de nota para pagar um carnezão dessa grossura, sim ou não? Aí o moleque, pô, não vai bem na outra partida, tal, tal, tal. Fica no esquecimento do clube, acabou a carreira dele e o carnezão está lá. E o carnezão está lá. Gente, em que área de sua vida há necessidade de conserto? Hoje, Deus tem uma palavra para você. É que você precisa consertar o que está torto na sua vida. Hoje você precisa endireitar a sua vida. Muitos de nós não estamos endireitando a nossa vida porque a gente, às vezes, não quer ver a realidade. Tem uma área na sua vida que está curvada. Tem uma área na sua vida que está muito curvada. Você está quase beijando o chão já. Você já está tão curvado, você já está quase arrastando o nariz no chão. E você não percebe. Querido, enquanto lemos o texto, quero mostrar princípios fundamentais para que a vida de alguém seja endireitada. Por isso, vamos ver os princípios desse texto? Primeiro princípio. A igreja é o lugar certo para quem quer se endireitar. A mulher foi para a sinagoga. A mulher chegou na sinagoga. Chegou na sinagoga, torta. Jesus olhou para ela e falou, vem aqui para frente. Ela veio para frente e falou assim, endireita agora. Ela, papapapum, acertou. Ela acertou. Se tem um lugar bom para endireitar as pessoas, é a igreja. O que significa que quando tem gente que não está endireitada aqui dentro, nós temos que ter paciência e amor. Porque muita gente quer que todo mundo que está aqui dentro já esteja endireitado. Não, não está endireitado. Mas veio para a igreja. Que bom. Aqui tem chance de endireitar. Ah, mas aquela menina ali vem com uma roupa indecente. É aqui que ela vai endireitar. Começar a andar com uma roupa legal. Bonita, moderna, mas apropriada. Pô, aquele cara ainda faz uns negócios. Pastor, tem um cara aí cheio de mutreta os negócios dele. É mesmo? É. Ih, o cara é enrolado. Pastor, torce para ele ir embora. Não, torcer para ele ficar. Ué, mas torcer para ele ficar, não para a gente concordar com o que ele faz, mas para a gente ajudar ele a endireitar ele. Ajudar o cara a sair dessa vida miserável, maldita, que uma hora vai dar 10 tiros de 38 na boca dele, parar com essa palhaçada e viver para Deus. Sim ou não? Ah, mas tem um cara aqui na igreja. Pastor, tem um cara ali. O cara é adulto. Ah, ele é adulto. É, pastor. Esse vagabundo vem para cá. Não, não, olha só. Ele é adulto. Ele veio para a igreja. Por que ele veio para cá? Será que ele está buscando uma tentativa de mudar de vida? Será que ele está insatisfeito com isso? Cabe a nós aproximar outro homem dele, que tem equilíbrio nessa área sexual, para bater papo, para fornecer informações, para apoiar, para chamar a atenção dele, para discipular, para ele largar essa vida. Porque ele pode largar. Qualquer pessoa pode mudar qualquer coisa. Qual a diferença do adulto, do homossexual, do que faz isso, faz aquilo? Irmão, qualquer conceito na vida de uma pessoa pode mudar, se ela quiser. Qualquer pessoa, seja para um lado, para o outro, para aqui, para lá. Pecado é pecado, é ponto final. O que é errado, o que não traz felicidade, pode ser mudado. Mas nós temos que saber que aqui na igreja, a gente está aqui para receber a gente. Aqui é o lugar certo para endireitar. Nós temos que parar de achar que a igreja é o lugar de gente perfeita. Vai, doutor, eu vou me afastar da igreja. Ah, é? Vai. Por quê? Não, porque tem uma pessoa lá na igreja insuportável. Não, já tem duas. Quem é a outra? Você, pô. Você, mas por que eu? Não, porque é insuportável ver a sua incapacidade de estender a mão a quem é insuportável. É insuportável ver que Cristo morreu na cruz por você e você ainda está esperando que as pessoas sejam perfeitas para você. Você não consegue dar o mínimo de sacrifício diante do sacrifício que Jesus já fez por você. Segunda coisa que a gente aprende no texto é que a igreja não é o templo, mas se encontra lá de tempos em tempos. Portanto, as pessoas deveriam encontrar as ações da igreja onde nos encontrassem. O que eu estou querendo dizer? Ela foi ao templo. Naquela época, a sinagoga era a reunião dos servos de Deus, dos que amam a Deus. Mas nós sabemos que o templo do Espírito Santo hoje não é a parede, não é o teto. Quem é o templo do Espírito Santo? Nós. Ou seja, se o lugar certo para encontrar o milagre e se endireitar é o templo, quando eu vou e eu sou o templo, a qualquer lugar eu deveria levar a cura, a transformação, o endireitar da vida de alguém. Se eu convivo com pessoas todos os dias e eu não endireito ninguém, alguma coisa está errada não é nele, é em mim. Porque quem tem a essência transformadora do Evangelho, transforma. Se eu não transformo ninguém, que transformação eu tenho? Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu domino, se faz presente no ambiente onde eu estou. se eu sou transformado pelo sangue de Jesus, transformado pela presença de Jesus, se eu sou fruto do amor de Jesus, onde eu chego, transformação, amor, tem que chegar. Se eu tenho o príncipe da paz na minha vida, Jesus, onde eu chego, ânimos acirrados, o pau quebrando, chegou a paz, você chegou. Pastor, eu ultimamente não estou modificando a vida de ninguém. Então, você está com problema. Você está com problema. As pessoas deveriam poder nos procurar possessas, adoecidas, abatidas, onde estivéssemos. Quando um servo de Deus se muda para o prédio tal, chegou o milagre naquele prédio. Chegou a bênção naquele prédio. Chegou a paz naquele prédio. Por quê? Porque cada um de nós deveria ser um intercessor, dizendo, Deus, me dá esse prédio inteiro para ti. Que esse prédio inteiro se curve diante do Senhor. Que esse prédio compreenda a tua verdade, a tua palavra, o teu poder. Que eu seja instrumento de amor, de bênção, de milagre nesse lugar. Que eu seja a força do teu espírito. Que eu seja projeto de cura na vida de alguém. Que eu seja restaurador de casamentos. A gente está tão preocupado com venda, com dinheiro, com pagamento, com reforma, com isso, com aquilo, com a viagem, com o que a gente perdeu, que a gente, muitas vezes, não pensa em mais ninguém. Então, a mulher chegou na igreja curvada. Mas, hoje, a igreja é você. Não quer dizer que estar aqui não é importante. Não quer dizer que o culto presencial é desprezível. De jeito nenhum. A atmosfera de culto, o envolvimento da fé, a palavra olho no olho, sempre será mil vezes mais importante e melhor do que o online. Quem está no online, glória a Deus, não deu para vir, está no online. Quebra o galho. É bom, legal. Mas, nunca vai se comparar a estar aqui. Está em casa, o filho vem, o cachorro late. Fala, vou lá na cozinha, rapidinho, pegar um queijo. É ou não é? Bom, acabou a Coca-Cola. Deixa eu pegar uma Coca-Cola. O pastor está pregando. Vai lá na cozinha, pegar uma Coca-Cola. Aí vem. É ou não é? É, claro que é. Não é a mesma coisa, óbvio. A igreja, na época da pandemia, foi para a nuvem, né? Foi para o online. Agora tem que fazer download, irmão. Vamos baixar a igreja de novo. Isso aqui fica flotado, cara. Vamos baixar a igreja. Gente, segunda coisa. A igreja não é o templo, mas se encontra lá de tempos em tempos. Ou seja, quem nos encontra já encontra o templo. Deveria encontrar o milagre. Terceira coisa que a gente vê nesse texto. Muitos problemas que as pessoas enfrentam, tem sua raiz em ações demoníacas. Quando a gente vê o texto aqui, diz assim, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Olha só isso. Toda, toda doença, todo problema é ação demoníaca? Não. Se você pega a chuva, fica no frio, de roupa molhada, aí você fica resfriado. A culpa é do diabo? Tu mudou de nome? A culpa é tua. Eu boto a culpa no diabo? O diabo está lá no inferno, lá cuidando do caldeirão. Aí você pega uma chuva, fica com a roupa molhada, no frio e tal. E aí, nem vitamina C toma para tentar dar uma contrabalançada, nem um banho quente para tentar dar uma melhorada. Não, aí fica resfriado. Ó, o diabo, o diabo é difícil. Não, não é o diabo. Não é o diabo. Tem uma lei natural. Agora, o texto diz que tem coisa que é o diabo. Tem enfermidade que é ação demoníaca. O texto diz que tem também, não que toda é. Quem está entendendo? Aí vai alguém na tua casa e fala, Deus está me revelando que tem um espírito de enfermidade. Cuidado com esses negócios. Porque tem um pessoal que enxerga tudo onde não tem. Vira a tua cabeça, deixa a tua casa de perna por ar, fala um monte de coisa. E às vezes não é isso. Mas aqui é. Aqui é. Uma vez um homem aleijado foi levado a Jesus. Quando chegou diante de Jesus, Jesus devia falar o quê para um aleijado? Levanta. Mas não, falou o quê? Teus pecados são perdoados. Qual era o problema ali? Espiritual. Um problema espiritual pode gerar uma depressão? Pode. Um problema espiritual pode gerar uma dor crônica? Pode. Um problema espiritual pode gerar uma doença? Sim. Há muitos problemas na nossa vida que são de origem demoníaca. Por exemplo, uma pessoa diz assim, Ah, pastor, eu não consigo me libertar da pornografia. E não estou falando só de homem não, tá? Tem mulher também. E pornografia, gente, é um negócio assim, sentar na mesa do diabo, tá? Pornografia é um mal do nosso tempo. Durante a pandemia, eu li reportagens dizendo que a pornografia disparou. E a pornografia é uma série de imagens demoníacas, pessoas drogadas se prostituindo, pessoas tomadas por espíritos de sedução, pomba gira, zeppelinta, maldade, capetagem mesmo, diante das pessoas fazendo sexo. Isso traz um problema espiritual incrível. Isso quebra valores e alicerces emocionais de forma muito forte. Isso desgoverna a cabeça. Tem gente que está tão dependente disso que é como se fosse um vício de cocaína. E talvez alguém que está me ouvindo aqui hoje está dizendo, pastor, é o meu caso. E que bom que você está aqui. Já falei aqui, que bom, que aqui é o lugar de endireitar. E eu queria te dizer que é possível. Eu queria te dizer que é muito possível. E que depende de você ressignificar. Depende de você falar, pô, o que vai levar isso a mim? Eu vou ficar com essas imagens na cabeça, eu vou me sentir mal com Deus, vou me sentir sujo. As minhas orações eu nem vou querer fazer. E se eu fizer, eu não vou ter cara de pedir, porque eu sei que não estou legal para receber. Isso traz um trauma, um peso para mim. Isso pode prejudicar meu casamento. Isso pode prejudicar a minha vida antes de casar. Você sabe que algumas pessoas não dão no couro do casamento. O cara está tão viciado na pornografia, que na hora que tem a mulher de verdade, ele está sério. Na hora que tem a mulher dele, ele está tão viciado com aquela coisa, aquela coisa secreta, aquela coisa pecaminosa, que alguma coisa alícita, com a mulher da vida dele, com a mulher que Deus deu, ele já não tem o mesmo apetite, o mesmo desejo. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando que é muito sério. Está acabando com um monte de casamento. Um monte de casamento. Então, gente, isso é coisa demoníaca. Pornografia é uma ação demoníaca. E a melhor maneira de você fugir disso é ressignificar. Pensou num caminho de pornografia? Botar um pensamento em outra direção, uma coisa boa na hora. Tua cabeça está te chamando para lá. Se você começar a pensar, daqui a pouco você empurra a ladeira abaixo. Então, em vez de ir por um caminho, você vai para o outro. Você tem que arrumar alguma coisa que leve a sua mente para outra direção. E isso é possível. E você tem que começar a se privar das imagens... Imagens ilícitas que te conduzem às ilícitas. Como assim? Olha. Você fica lá vendo foto, lá nesses jornais que tem online aí, de uma mulher lá com um biquíni lá, ou então de um homem lá, assim, saradão, sem camisa e tal. Aí você vê aquilo, aquilo é o início para te levar para outra coisa. Aquilo dispara. Aquilo que é lícito dispara o ilícito. Você tem que fugir de qualquer coisa que te leve a caminhar por um lugar que está promovendo demônio na tua vida. Quarta coisa que a gente vê nesse texto é que há áreas da vida da gente que nunca vão se endireitar se não for por uma ação de Deus em nossas vidas. Versículo 11 vai dizer assim, olha que coisa forte. Diz assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e, de forma alguma, podia se endireitar. De forma alguma. Não adianta ir no médico, não adianta ir no conselheiro, não adianta ir no terapeuta, não adianta. Há áreas da vida da gente que nunca vão se endireitar, a não ser por Deus. Tem coisas no seu casamento, tem coisas no seu caráter, tem traumas que você carrega, que se você não colocar no altar de Deus, fala, Deus, me cuida desse negócio aqui. Eu quero ressignificar minha vida. Eu quero eliminar essas crenças negativas, estabelecer crenças positivas. Eu preciso do teu poder para isso. Se você não fizer isso com você mesmo, se você não tomar uma posição, se você não definir novos rumos para você, você dizendo, isso eu não quero mais. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer para você, não. Mas, do jeito que você fala, parece simples. Deixa eu te falar. Uma pessoa pega um carro. Está dentro de um carro, tem um acidente. Ela fica com trauma. Toda vez que ela entra num carro, alguém passou de 70 quilômetros, ela já fala assim, vai devagar, vai devagar, porque está traumatizada. Não acontece? Porque uma situação de forte impacto emocional negativo a traumatizou. Vamos para o outro lado agora? Por que eu não posso ter uma situação de alto impacto emocional positivo me curando? Por que quando você sai do culto e você ouve uma palavra como essa, você não fala assim, hoje eu ouvi uma palavra de forte impacto emocional positivo. Deus falou comigo. A partir de hoje, zerou aquele problema. Resolvi. E quando, então, vem o trauma, você fala, e trauma? Foi curado, lembra não? Agosto. Pastor Josué, estava lá no púlpito, lembra? Camisa sertaneja e tal, estava lá. Falou. Forte impacto emocional negativo, traumatiza. Forte impacto emocional positivo, cura. Pelo poder do Espírito Santo. Você tem que se endireitar. Alguns aqui não são dizimistas. Você tem que se endireitar. E aproveitei para falar de dinheiro. Não, aproveitei para falar de endireitamento de postura. Você quer o melhor de Deus e não quer dar o básico que Ele pede? Você quer milagre na sua vida financeira e você não quer abençoar os que precisam com o mínimo, que é 10%? Você quer que Deus abra portas e parece que Ele já abriu, você não quer fidelidade? A gente quer umas coisas sem a menor condição. É o cara que fala assim, eu quero que você me respeite, esposa. Mas o cara xinga a mulher, dá biriscão, empurra ela. Você quer respeito e não dá? Você quer que Deus seja fiel a você e você não é fiel a Ele? Então, assim, a gente precisa, hoje, sair daqui endireitando, gente. Outra coisa que a gente vê nesse texto é que há pessoas que só serão endireitadas se a igreja as notar. Tem pessoas que vêm para cá precisando ser endireitadas. Mas sabe de uma coisa? Elas sentam nesses bancos e parece que elas são invisíveis porque ninguém as nota. No versículo 12, nós temos uma dica. Qual é a dica do versículo 12? Diz assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Jesus notou a mulher encurvada. Será que você está notando as pessoas encurvadas no seu caminho? Será que você está notando as famílias encurvadas no seu caminho? Será que você está notando os amigos encurvados no seu caminho? Encurvados pelas drogas, encurvados pelo adultério, encurvados pela mentira, encurvados pela tristeza, encurvados pela depressão, encurvados por uma vida vazia, encurvados pelo materialismo, encurvadas pelo ateísmo, encurvados pela incredulidade, encurvados pela luxúria, encurvados pelo hedonismo, encurvados pelo erotismo, encurvados pela sexualidade distorcida, encurvados pela inveja, encurvados pela disputa desenfreada com a própria esposa, com o próprio esposo, com o próprio conge, encurvados pela tristeza. Você está notando isso? Jesus falou, vem cá, vem cá, está encurvada, não está? Estou, vem cá, eu te notei. Há muitas pessoas que não vão chegar ao céu porque nós não as notamos. Elas gritaram, eu estou aqui. Algumas levantaram a mão e vieram aqui à frente, dizendo, eu quero Jesus. A gente pegou a ficha e encaminhou para você, para a sua célula. Ninguém ligou. Acontece. Eu não vou mentir que não acontece. Acontece isso. Ninguém ligou. A pessoa disse, eu estou aqui, eu quero endireitar. Alguém pode me ajudar? A gente pega a ficha e fala, ó, o irmão fulano, o servo do Senhor. E o irmão fulano, o servo do Senhor diz, não vou te ajudar. eu tenho minha vida para cuidar. Eu tenho meu dinheiro para ganhar. Queridos, uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, é que se Jesus colocar a mão na vida de uma pessoa, ela pode ser imediatamente endireitada. Diz o versículo 12, mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não ficou de conversa afiada não, foi direto ao ponto. Por isso que eu queria dizer que toda vez que tem um culto a Deus, tem presença de Deus. Amém? Se tem presença, tem poder. Todo culto deveria ser uma ministração do poder de Deus na sua vida. Todo culto deveria ser uma cura na sua vida, um milagre na sua vida, uma transformação na sua vida, uma mudança de postura. Um dia desse, eu chamei a atenção de uma pessoa, aí a pessoa, não. Foi até bom porque, aí eu me curei. Por que que não curou antes? Só quando fez besteira que curou. Só quando foi chamada a atenção. Só porque foi descoberta que curou. Por que que a gente só cura certas coisas quando a vergonha chega? Por que que a gente só resolve certas coisas quando a humilhação chega? Quando o casamento acaba? quando o filho cai num casamento horrível, numa derrota? Tem coisa que a gente não tem como resolver, eu entendo isso, mas tem muita coisa que a gente está vendo que tem um problema e a gente não tenta resolver. A gente não vai para Deus, a gente não jejua, a gente não ora. Qual foi a última vez que você ficou um dia inteiro sem comer nada em espírito de oração? qual foi a última vez que você pegou um sábado acordou de manhã porque sexta-feira de repente, segunda a sexta você acha que trabalha, fica difícil jejuar. Tá bom. Qual foi a última vez que você sexta-feira meia-noite não comeu mais nada e passou um dia inteiro no sábado em jejum e oração, lendo Bíblia, orando, buscando a Deus por um problema na tua casa? Qual foi a última vez que você guerreou por um plano de Deus na sua vida? Ah não, eu chamei umas irmãzinhas de oração para orar comigo por esse problema, legal, terceiriza mesmo. Pede pelo iFood. Dá para mandar umas três irmãs de oração aqui? Paga no cartão. De repente, até parcela. tem coisa que você não tem como terceirizar. Se Jesus colocar a mão na vida da pessoa, ela pode ser imediatamente endireitada. Deus quer endireitar a tua vida hoje aqui. Mas mais uma coisa que eu noto aqui é que não adianta Deus endireitar uma área da sua vida sem endireitar a sua vida espiritual. Ah, meu dinheiro, minhas finanças, ah, saúde de alguém na minha família, ah, o problema da minha casa, a reforma do meu apartamento, ah, arrumar um emprego, tá? Olha o que vai dizer o versículo 13. O versículo 13 diz assim, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se direitou e passou a louvar a Deus. Não foi o endireitar da coluna mais importante, foi o endireitar do coração. E olha o que interessante aqui, a mulher deu louvor a quem? A Jesus? Deu louvor a quem? A Deus. Ué, mas quem curou ela foi Jesus. Essa mulher endiretou muita coisa. Essa mulher percebeu que aquele que a curou era realmente o filho de Deus. ela percebeu algo teológico muito profundo. Estou diante do filho de Deus que se fez homem, veio ao mundo para me endireitar. Ela deu louvor a Deus. Deus, muito obrigado pela cura que o Senhor promoveu. Gente, que coisa interessante. Mas tem mais uma coisa que a gente nota aqui, é que nem todos estão preparados para participar de um milagre. Dão uma olhada nisso, gente. Dá até revolta. A mulher foi curada depois de 18 anos encurvada. Aí, versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. o líder da igreja, o líder da sinagoga ficou revoltadinho. Sabe por quê? Porque era um sábado e o judeu guarda o sábado. Não pode fazer nada no sábado e ele incluiu não fazer nem o bem. Sabe qual é o problema aqui? Ele quer que o milagre aconteça no dia que ele determina, do jeito que ele determina. Ele quer definir como um milagre que vai acontecer. Tem muita gente na igreja que é igualzinho. Senhor, eu quero tanto ser feliz com um homem desde que seja o Joãozinho. Senhor, eu quero tanto pagar minhas contas, eu quero tanto ganhar dinheiro, mas eu quero nisso aqui que eu faço hoje. Deus falando, pelo amor de Deus, olha ali, olha a marca de digital, olha uma oportunidade para você ficar milionário e dar uma oferta poderosa e acabar com aquela creche, só você. Mudar a história de pessoas, abençoar a vida, mas não, reclama do chefe e não sai de lá. Reclama da vida e não pensa em outra alternativa. Decidiu viver uma situação, não quer mudar e fica reclamando e ainda botando pilha na cabeça dos outros. Nem todos estão preparados para ver o milagre. O chefe da sinagoga ficou chateado. Tem muita gente na igreja religiosa, frequenta a igreja, mas não consegue perceber a beleza dos milagres na vida das pessoas ao seu redor. Não consegue perceber a beleza dos milagres do seu lado. Não consegue valorizar o que Deus está fazendo. está tão preocupado em criticar uma coisa e outra que não percebe o falar, o agir, o grito de Deus na orelha. Está na igreja tão preocupado em conversa afiada que não percebe o agir do Espírito de Deus. Gente, o chefe da sinagoga estava diante de Jesus, Jesus acabou de curar instantaneamente uma mulher de 18 anos. Era para o cara cair de joelho falando, eu vi a glória de Deus, mas não reclamou. Quantas vezes a glória de Deus chega na igreja na tua vida? Quantas vezes a glória de Deus se manifesta na tua vida? Aí, ao invés de celebrar e adorar, você trata com desprezo, não percebe. E aí, a continuidade daquele milagre, a continuidade da manifestação dessa glória, se perde. Quantos domingos você saiu daqui assim, cara, que palavra. Nossa, que louvor. Nossa, que momento. E aí, ao invés de você pegar madeira e jogar nessa fogueira, falar, Deus me transformou hoje, a minha vida agora é diferente, eu vou para um novo caminho. Mas não. Saiu da igreja, parou, na casa daquele seu amigo, aquele, que é legal, gente boa, mas pensa num cara que ri da tua fé, pensa num cara cético, pensa num cara que te atrapalha. Saiu daqui, passou na casa daquela tua amiga, aquela, aquela que largou o marido, ficou com outro cara e depois já arrumou outro e tal, fica te contando as histórias dela e você começa a gostar da novelinha que ela conta. E as traições e molecagens dela já nem te ofendem mais, mas aliás, já estão até interessantes, você já está até querendo saber qual foi o próximo, qual foi o último capítulo. Cuidado, pecado é gostoso, senão ninguém pecava. É comida gostosa que envenena, mas é comida gostosa. Na hora é bom. Em último lugar, sabe o que eu aprendo aqui? que não é a vontade de Deus que o ser humano sofra mais do que seja absolutamente necessário. Jesus poderia curar a mulher no dia seguinte, ninguém reclamar. Fulana, amanhã, nesse horário, esteja aqui, que ainda é sábado, eu te curo, ninguém reclama. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus não quer que ninguém sofra o desnecessário. Vou curar agora. Vai reclamar o cara da sinagoga, vai reclamar um outro fariseu, um outro religioso, que não percebe o agir de Deus. Vai reclamar que se dane ele. Essa mulher não vai sofrer mais. Vou resolver a coisa agora. Bem, eu queria terminar perguntando para você. Vai resolver a coisa agora? Vai resolver a coisa agora ou vai deixar para depois? aqueles caras eram tudo cínicos. Jesus fala para eles assim, vocês são engraçados, não pode fazer nada no sábado, mas vocês vão lá, soltam os animais de vocês, levam para beber água, depois guardam no estábulo. Mas a mulher doente continua doente. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente tem regras e opiniões sobre a vida de um monte de gente. a gente tem as leis dos sábados, mas a gente não tem a honestidade de olhar para a nossa vida e falar, caramba, eu preciso endireitar isso. Quantas frases que você já pronunciou de domingo para cá que não abençoaram ninguém? quantos julgamentos você já liberou sobre a vida dos outros? Quantas orações que você negou a quem precisava? Eu não neguei oração nenhuma, negou, mas ninguém me pediu oração, precisa pedir? quer dizer então que você vai dar oração para quem pedir? É isso mesmo? Jesus falou, tem uma mulher encurvada ali, ela está tristona lá, a mulher está batida, ela está sofrendo, pai, tem uma mulher sofrendo ali, o que que eu faço? Filho, vai deixar ela embora encurvada? Ei mulher, você aí, eu? É, você, você que está chorando, vem cá, pois não, deixa eu te falar uma coisa, estava falando com meu pai, ele te ama, e ele mandou te endireitar, agora, sério? eu pensei que ele não se importava comigo, que é isso? Ele te ama, e aquilo que hoje gera essa curvatura, essas dores na tua vida, servirão para a manifestação da glória de Deus, lá no século 21, no mês de agosto, na igreja batista, atitude, e na internet, no online, vai levantando, pai, você pode, eu estou com medo de doer, não, o pai que mandou, vai, vai, mas eu estou há 118 anos, eu curo num instante, vai, eu estou curada, eu estou curada, glória a Deus, glória a Deus, eu pensei que eu ia ficar assim o resto da vida, oh, eu estou curada, religiosos a criticaram, o povo que viu, glorificou a Deus, diz a palavra, chegou a tua vez, vai endireitar, ou vai continuar curvado, quem tem uma coisa para endireitar hoje, levanta a tua mão, quem tem uma coisa para endireitar, séria, que tem que endireitar, pode baixar, eu vou orar por vocês, para Deus endireitar, Senhor, cada pessoa que estende a sua mão tem um motivo, o Senhor conhece, e eu quero declarar, que o Senhor está endireitando essas vidas agora, para saírem daqui revestidas pelo teu poder, revestidas pelo teu milagre, no nome de Jesus, amém. Queria perguntar mais uma coisa, quantas pessoas aqui, reconhecem que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, uma entrega total a Jesus, e você vê que hoje, mas te falta alguma coisa, eu queria te falar, não dá para endireitar a vida, se você não dá o primeiro passo, quer dizer, Jesus controla a minha vida, só Ele pode fazer com que você permaneça ereto na área encorvada, você não quer hoje fazer uma oração confessando Jesus como Senhor da sua vida, pedindo perdão dos seus pecados, você em casa não quer fazer isso, pedir perdão dos seus pecados, receber Jesus como Senhor da sua vida, aqui dentro ou em casa, quem quiser hoje começar uma nova vida com Jesus, curva a sua cabeça,